Galera, olha esse golpe, é incrível a criatividade dos malandros, não tem limite o que eles tentam fazer para tirar dinheiro de alguém, incrível. Galera, vou passar para vocês aqui, é um colega de São Paulo, o Rogério me mandou e mandou um vídeo do Digão recebendo esse golpe em Guarulhos. Então gente, presta atenção, é o golpe do cliente importante da Uber, muito motorista deve cair, porque se tem gente passando esse golpe, tem alguém caindo, vamos lá, presta atenção no vídeo, vou passar aqui na íntegra para vocês, até ficar de botão. Galera, olha o golpe, Digão falando, tocou a volta de Guarulhos no Comfort, 5 estrelas, olha o nome do passageiro, atendendo a criatividade importante da Uber, vai vendo, hein? Mandei um boa noite, a resposta, vou ler para vocês, hein? Caro parceiro Uber... Por isso que eu digo para vocês, é sempre bom saber usar o chat, vamos lá. Agora você vai entregar um representante da embaixada americana e é necessário verificar a titularidade de sua conta antes de revelar a sua identidade. Esta viagem é solicitada pelo suporte, por se tratar de um cliente diferenciado. Ah, está pedindo para eu passar aqui, ó, nome completo, número de telefone, e-mail, senha, senha, truta. E falou aqui, ó, o tipo de viagem é em dinheiro, o preço da viagem dobrou para 200, nem dinheiro eu estou ativado, parça. Olha o golpe, caralho, olha o golpe. Ei, Digão, velho, eu vou responder, lógico, né? Vou parar o carro ali e vou responder. É lógico, é lógico. Adorei o... é lógico. Não, bota de novo aí. É lógico. É lógico, Digão. Vamos responder. Galera, presta atenção no que ele vai fazer agora, certo? E presta atenção na malandragem que os caras estão tentando colocar para você dar os seus dados. Gente, eles estão desesperados tentando pegar os teus dados da tua conta de motorista para fazer o quê, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos de novo, olha aí. Cara insiste, ó, cara insiste. Eu falei, ah, entendi, tá bom, mas como tocou a viagem em dinheiro para mim, cessou com a opção em dinheiro desativado. Dá, ó, seu nome completo. Vamos passar o nome fake aqui, ó. Vou passar o nome de uma rua lá da Vila Andrade. Ai, cara, esses caras é foda, né, mano? Número de telefone. Vou passar um muito antigo que eu tinha. Ele foi muito esperto. Ai, 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 e-mail. José do Uber. Esses caras são demais, mano. Esses caras são demais, velho. João do Uber. Arroba gmail.com Agora vai pedir senha, quer ver? Senha. Ah, eu vou falar meu amigo. Ai, caralho. Que fake, que golpe ruim esse. Ai, caralho, meu, mano. Os caras são foda, mano. Eu vou iniciar essa viagem, mano. Nunca inicia. Eu vou iniciar essa porra. Nunca inicia sem o passageiro, tá, pessoal? O que que é um pedido para quem está cagado? Vamos ver para onde ia ser. Ô, digão. Jardim Paulistano. Não sei se é verdade. Olha o que vai acontecer agora. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara é muito ruim, mano. O cara é muito ruim no golpe, mano. Ai, caralho. Pessoal, olha só. Vocês viram que o usuário cancelou porque viu que o motorista foi mais esperto que ele. O motorista estava mais antenado do que ele. Nunca coloca os teus dados. Imagina, velho. Pedir o teu nome, telefone, e-mail. Pedir tua senha, cara. Ai, tu tá dando toda a tua vida ali pro vagabundo fazer o que ele quiser. Ele vai poder abrir conta no teu nome. Vai poder mexer na tua conta da Uber. Tirar o teu dinheiro da Uber. Vai poder fazer o que ele quiser. Imagina o vagabundo de posse dos teus dados. O que? O estrago que ele não vai poder fazer na tua vida. Na tua conta bancária. Na tua conta da Uber. Tu vai perder. Pode perder a tua conta da Uber. Imagina a dor de cabeça. Pessoal, esse vídeo é pra vocês ficarem ligados. Que os vagabundos estão tentando. Estão loucos atrás de alguém que passe os seus dados. Então, gente. Esse vídeo aqui merece ser divulgado nos grupos. Passa pro máximo de colegas, máximo de grupos que tu tiver. Pra galera ficar esperta, ficar ligado. Isso é um golpe novo. É um golpe novo na praça. Os vagabundos estão tentando de tudo. Quero mandar um abraço pro Rogério que me mandou esse vídeo aqui. Mandar um abraço pro Digão também que fez o vídeo. Mas vou dizer pra você, gente. Cuidado quando iniciar a corrida sem o passageiro, tá, gente? Ali ele fez. Eu vi que ele fez ali pra sacanear o cara também. Porque ele sabia que o malandro lá ia cancelar a corrida. Que foi o que você viu aí ao vivo. Viu? Ele cancelando ao vivo essa corrida. Certo, pessoal? Então, gente. Muita atenção. Muita atenção quando receber essas solicitações. Quando tu desconfiar de qualquer coisa em alguma solicitação. Manda uma mensagem. Tu desconfiou da nota. Tu desconfiou do papo. Presta atenção. Tem que acender o sinalzinho amarelo ali, né? De atenção. E a gente, se for o caso, já não aceitar. Não iniciar, se manter o mais longe possível desse tipo de malandragem aí. Certo, pessoal? Quero saber se tu gostou do vídeo. Se tu gostou do vídeo, ativa as notificações. Que sempre que eu lançar um vídeo, largar um vídeo novo aqui, tu vai receber. Se tu não é inscrito no canal, já te inscreve. E esse vídeo, gente. Esse vídeo aqui, ele merece ser compartilhado. Merece ser divulgado entre o maior número de motoristas possíveis. Certo, pessoal? Se tu não me segue no Instagram, no Instagram eu tô sempre mandando alguma novidade pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo fora da curva!